Fala amigos da Polo, tudo bom? Eu vou agora apresentar para vocês o mais novo lançamento na linha de Moto Home. É isso mesmo, na linha de Moto Home agora nós lançamos o carro 6.6. Ele é um carro com 6,60 m, onde ele é feito no chassi da Mercedes Sprinter 417. Esse carro, ele é com rodado simples, ele tem 6,60 m, hoje ele está pesando 3.500 kg, e o PBT dele é para 4.100 kg. Esse carro, ele foi bem preparado para você que deseja fazer a sua aventura, a sua expedição, ou seja, ele tem todo o conforto de um Moto Home compacto, ele é menor que uma van, mas internamente ele é muito mais espaçoso. A vantagem desse carro comparado com uma van é o quê? Questão térmica, porque ele é feito em fibra, ou seja, ele é muito mais fresco, muito mais confortável termicamente comparado a uma van, que é de lata, que esquenta muito, ele não tem aquele afunilamento da van, ou seja, por isso que ele se torna espaçoso dentro, e ele é preparado pela engenharia desde baixo, já pensando em ser um Moto Home. Ou seja, ele não tem adaptação onde vai o botijão de gás, onde vai o aquecedor, o botijão de gás não fica dentro do carro, a parte de caixa de água fica tudo no centro do chassi para manter ele estável, equilibrado, ou seja, é qualidade e tecnologia para você que busca fazer a sua aventura, tá certo? Ele possui 300 litros de água potável para você que busca viajar. Duas tulhas bem espaçosas, cozinha externa, ou seja, ele está cheio de novidade. Eu vou convidar vocês agora para eu mostrar todos esses detalhes e conhecer melhor esse carro. Como eu falei para vocês, o botijão de gás dele fica fora, né? Então fica aqui embaixo, ó. Aqui fora fica o botijão de gás. Isso é a vantagem quando você compara uma van, que você tem que dormir com o botijão de gás debaixo da sua cama. Aqui a nossa cozinha externa, água quente e fria. Esses nichos aqui que você pode colocar seus produtos, seus mantimentos, né? Deixar um espacinho guardado quando você vai fazer aquela comidinha gostosa aqui fora. E olha o detalhe que a gente conseguiu fazer nesse carro. Uma mega tulha aqui desse lado, tá? Essa tulha aqui a gente já aproveitou a porta para utilizar como uma mesa de apoio para a cozinha. Ou seja, quando está cozinhando e quer usar um apoio, você já tem ela. Aqui você pode tirar, você pode abaixar para chegar mais perto lá, não tem problema. Aqui até vou fechar ela para mostrar para vocês. Nós colocamos como um item opcional uma churrasqueira a gás. Você quer fazer aquele churrasquinho a gás, aquele conforto, ó. Você empurra para dentro da churrasqueira e puxa quando precisa utilizar. Uma churrasqueira toda inox a gás. Lembrando que os motorhomes, eles já vêm com esse todo importado, um item de série, né? Ele vem bastante com itens de série já, completo, como essa cozinha externa também. Isso tudo já vem como item de série. Trabalhamos com essa porta importada, própria para o Motorhome. Ela possui aqui blackout e também temos essa tela mosquiteira aqui. Vou mostrar para vocês alguns detalhes lá do outro lado que a gente tem. Aqui desse lado nós temos o vaso cassete e a área técnica aqui da parte de bomba e acumulador. Eu coloquei um filtro aqui como um item opcional também nesse carro. Eu vou mostrar para vocês agora. É a tulha que nós temos do outro lado aqui também. Vamos lá. Aqui nós já temos uma ducha externa, água quente e fria, que já vem como item de série também. E também esse espaço aqui para você botar também os seus equipamentos de camping que você precisa. Agora vamos conhecer lá dentro desse carro como ele é. Bem, esse carro aqui, os 6,60 metros, o que a gente ganhou nele comparado ao Motorhome 6.0 que nós já tínhamos? A gente ganhou essa de net, esse espaço aqui que o pessoal às vezes reclamava que faltava uma mesinha aqui na frente. Então a gente ganhou esse espaço, essa mesa, tá? Essa mesa aqui, pessoal, ela é elétrica, tá? Então eu posso levantar e abaixar ela no controle remoto. Ela vira uma cama de solteiro aqui, certo? As duas poltronas, elas são reclináveis. Eu vou até acender a luz aqui para vocês verem. A gente fez o corte de gabine, conforme a orientação da Mercedes, fizemos a coluna aqui de segurança. Tem armários aqui, a gente tem espaço. Para eu circular entre a gabine e o Motorhome, é só eu empurrar a mesa para o lado, tá? Que eu vou ter uma passagem tranquila por um lado e para o outro. Essa mesa, pessoal, ela vai para um lado, ela vai para o outro, ela vai para a frente, ela vai para trás. Ela gira também, tá? Então você pode virar, ou seja, ela é bem confortável essa mesa, né? Ela tem todas as manobras possíveis aí. E aí fica uma sala confortável, que pode acomodar até quatro pessoas, né? Virando as duas poltronas, fica bem gostoso essa salinha aqui. E olha o espaço, né? É um carro que não tem slide, mas vocês podem olhar, né? Olha só, ele é um carro bem espaçoso. Isso é o que eu falo quando a gente compara entre um chassi gabine, né? Um Motorhome nessa montagem, do que comparado a uma van. E às vezes as pessoas questionam. Ah, Alisson, mas um carro desse é muito mais caro? Não, não é muito mais caro. Por quê? O chassi é mais barato. Quando você compra uma van, acaba que o chassi da van, né? Você vai comprar uma Sprinter, ela é muito mais cara do que um chassi desse formato, né? E a montagem aqui é um pouco mais cara? É. Mas uma coisa vai compensar a outra e você vai ver. Então, basta você olhar lá no nosso site os valores e fazer um comparativo, e aí você vai ver que não é um investimento tão alto e vale a pena. Aqui nós temos a nossa cozinha, né? Temos as gavetas. Essa cozinha é modelo importada. Olha o charme desse carro é a iluminação, né? Toda a iluminação embutida, né? Bastante armário pra você guardar seus mantimentos. Então, ou seja, tem bastante espaço mesmo. Do lado de cá, na frente, temos mais armários do lado de cá, né? Aqui na parte inferior os baús ficam a parte elétrica. Nesse modelo também a gente tem a opção de colocar ar-condicionado 12 volts, bateria de lítio, mais placa solar também. É possível fazer isso, tá? Olha o detalhe do acabamento, estofado, um curino, tudo bordado, né? Alto padrão mesmo. Muita qualidade nesse equipamento. E aí é que a gente já entra na parte do quarto, do dormitório, tá? Esse carro tá sem uma cortina, mas tem uma cortina aqui que dá pra colocar e separar. Nós temos essa geladeira, Biplex, certo? E aqui um airfryer. É um item opcional que você pode colocar pra escolher. A TV que fica aqui no quarto, o legal é que você pode usar ela no quarto, também como pode usar ela virada pra sala, né? Então, ou seja, você vira pra um lado ou pro outro, a mesma TV que você vai aproveitar pra usar nos dois ambientes. Isso é bem interessante, de forma muito prática, tá? Essa cama, aí o pessoal perguntou, poxa, mas ele tem um detalhe aqui, tem esse dente? Sim, tem um dente que a gente fez, ele dobra pra dentro, esse dente aqui. E ele complementa com essa espuma aqui, tá? A gente abre a madeira ali e complementa aqui com a espuma. Dá passagem aqui, dá passagem, tá? Não tem problema. Dessa forma fica mais confortável, você não precisa desmontar toda a cama, tirar a roupa de cama, ou seja, é só um complemento aqui. A gente conta com um baú aqui, pra você guardar sua roupa de cama ainda. Ele tá com aquecimento a diesel, mas isso é um item opcional, você pode escolher, certo? Bastante armário em cima, né? Olha quanto espaço que você tem pra guardar os seus objetos. Aqui essa cabeceira, bem charmosa em corino. As tomadas dos dois lados pra acender e apagar suas luzes, tá? É uma cama de 1,95 por 1,30, então ela tem bastante espaço. Aqui nós temos um roupeiro. Olha só o tamanho desse roupeiro pra guardar a roupa, né? E fizemos um charme nesse carro ainda, né? Eu sei que a mulherada vai adorar. Fizemos uma penteadeira aqui. Quem quer botar sua maquiagem, essas coisinhas aqui, com mais um armário aéreo. Agora eu vou mostrar pra vocês o banheiro desse carro. Eu vou entrar agora no banheiro, pessoal, essa aqui é a entrada. A gente já de cara temos aqui essa máquina de lavar dentro do banheiro, porque você pode usar até como um cesto já de roupa suja. A roupa suja você já vai colocando dentro dela e bota pra lavar. Fica muito mais prático, né? Temos um armário aqui em cima também. O aquecedor, o vaso sanitário, o vaso cassete. Olha o espaço que eu tenho aqui. Eu sinto bem confortável mesmo. É um banheiro bem grande, espaçoso, tá? Aqui nós temos... Pode chegar mais aqui, mano. Temos a pia, né? Água quente e fria. Isso já vem nos nossos carros. Tem mais um armáriozinho aqui. Temos nicho embaixo. Aqui nós temos o box. O mesmo box da Apollo, de todos os equipamentos. Aquele box bem confortável, aquela caixa de fibra, clarabóia, chuveiro, mono comando, água quente e fria, né? Porta de policarbonato pra não ter perigo de quebrar, alguém se machucar. É um carro que tá na estrada, tem vibração, então isso aqui é segurança, tá certo? Bem confortável mesmo esse banheiro e bem espaçoso. Pessoal, então esse aqui é o nosso modelo do Motorhome, o 6.6, tá? Na Sprinter 417. Uma montagem bem confortável. Muito legal que eu tenho certeza que ele vai atender as suas necessidades que você precisa aí pra sua viagem. Tudo com material de alta qualidade, madeira em naval, precha-se em aço, estrutura em alumínio. Ou seja, é a qualidade que a Apollo tem. Lembrando que a Apollo possui duas unidades de assistência técnica, uma em Santa Catarina, outra em São Paulo. Garantia de um ano de fábrica, tá certo? E é um equipamento com um ótimo acabamento, ótimo padrão que você quer pra ter sua viagem, a sua aventura com a sua família, tá certo? Quer saber sobre valores, o que é item opcional, o que vai nesse carro? Entre no nosso site, lá tem todas as informações, inclusive os valores. Agora nós temos linhas de crédito, financiamento, temos várias opções. Quer saber mais? Entre em contato nesse WhatsApp, com os nossos vendedores, que eu tenho certeza que a gente vai achar um modelo ideal pra você e pra sua família, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.